O último artista a pisar o palco do Conversas ao Sul já está aqui ao meu lado. Ele não nos traz apenas um, mas sim 10 outonos, uma brilhante fusão da música brasileira com o fado. Bem-vindo, Valtinho J, ao Conversas ao Sul. É uma honra ter-te cá. Muito obrigado. Tu que já trabalhaste com os grandes nomes da música do Brasil, Alcione, por exemplo. Sim, Alcione. E estás agora a viver em Portugal. Sim, dois anos já aqui. Em Braga, correto? Em Braga. E sei que o país te está a inspirar. Muito! O que é que estás a descobrir aqui que tens que colocar na música? Olha, a tranquilidade de Portugal, as paisagens belíssimas me inspiraram muito. E a música, o fado que me encantou, foi amor à primeira vista. Foi logo? Gostaste logo? Foi. Mas, além disso, estás também a fazer um trabalho muito grande de divulgação do próprio país. Os teus videoclipes, por exemplo, colocam as paisagens portuguesas em grande destaque. Sim, sim. Sentes essa necessidade de trazer também para a parte visual da tua música aquilo que te inspirou? Sim, muito. E mostrar para as pessoas, principalmente para os brasileiros que não conhecem essa parte de Portugal, um pouquinho dessas coisas maravilhosas que eu estou vendo e vivendo aqui. Então, isso foi incrível. Este teu disco, Do Meu Jeito, que foi lançado em dezembro, é precisamente isso? É o jeito das tuas vivências? É o jeito daquilo que tens vivido? O que é que te têm dito do outro lado? Há o jeito deles. Olha, todo mundo tem amado esse trabalho que eu estou fazendo e acredito que os próximos também eu vá continuar mostrando essas paisagens, essas coisas que eu estou vendo aqui em Portugal. E hoje é um dia especial. Sim. Temos estreia de uma websérie que mostra a tua carreira, o teu percurso, as tuas vivências. Que projeto é este? O que é que podemos descobrir a ver esta série? Exatamente. Essa websérie vai relatar um pouquinho da minha história e vai falar muito desse projeto do Meu Jeito também. Os profissionais que trabalharam nesse projeto vão falar durante os episódios aí. Hoje, no meu canal do YouTube. É hoje que estreia, não é? Exatamente. E isto ao mesmo tempo que estás a preparar o próximo álbum que sai já no segundo semestre? Exatamente. Tens muito tempo. O teu dia não tem 24 horas, deve ter 36. Ah, tem mais. A gente não dorme para fazer as coisas acontecerem. Este próximo álbum será também esta viagem, por aquilo que tens descoberto aqui em Portugal e não só? Sim. Pretendo continuar com essa linha, mostrando tudo o que eu estou absorvendo aqui da música portuguesa e das paisagens. Sempre com o MPB presente, a música popular brasileira também lá em fundo. Sempre fazendo essa fusão, exato. Casa tudo naturalmente? Naturalmente, né? São duas culturas que são irmãs, né? Sem dúvida. E é isso mesmo que celebramos aqui. Olha, o palco é teu, Valtinho. Obrigado por estarmos hoje connosco. Gostou deste vídeo? Então deixe o seu like, comente e se ainda não o fez, subscreva o nosso canal no YouTube e clique no sininho para ficar a par de todas as novidades. Vamos lá. Tchau. Tchau.